O que você precisa fazer, como você vai fazer o layout aqui, dependendo do espaço? É simples. Então, se você for arrumar a parte da mercearia, agora falando especificamente da parte da mercearia, como eu disse, um lado fica bebidas, do outro lado fica cereais, massas e conservas. Isso para dois corredores. A frente dele, a frente dele vai ficar matinais e biscoitos. Ok? Do lado de lá, eu vou ficar com limpeza, perfumaria, bazar. Então, se você olhar, esse setor aqui, limpeza, perfumaria e bazar, dá 12,5%. A bebida dá 15%. Os matinais e biscoitos dá 14%. Cereais, massas e conservas dá 14%. Então, a loja ficou mais ou menos dividida proporcionalmente. E eu vou para 4 corredores. Vou para 4 corredores. Então, vamos entender como é que faria em 4 corredores. Em 4 corredores, mesma lógica, eu vou colocar lá bebidas e aqui eu vou colocar cereais. Ok? Tudo bem? Estão anotando? Estão dormindo? Escreve no chat. Vai! Aqui eu colocaria massas e conservas. Aqui eu colocaria matinais e biscoitos. Aqui ficaria limpeza. Aqui perfumaria. Limpeza e bazar. E aqui eu deixaria bebidas. Trabalhando agora com 4 corredores. Presta atenção na aula. Depois vocês vão falar que eu não estou ensinando. Vamos lá? Bebidas e bebidas. Aí eu trabalharia aqui com perfumaria. Aqui vocês já erram, né? Que vocês botariam um só para perfumaria e outro só para limpeza. E não é. Limpeza e barra bazar. Aqui ficaria matinais. Do outro lado, biscoitos. Aqui na frente, massas e conservas. E aqui, cereais. Para quem não sabe, cereais é arroz, feijão, farinha, milharia, fubá, óleo, açúcar. Beleza. Aí eu vou para 5 corredores. Como é que ficaria? Bebidas dos dois lados. Bebidas. E aí eu já teria alguma separação. Mesmo assim, ficaria limpeza. Perfumaria. Limpeza com bazar. Perfumaria. Aí aqui ficaria matinais. Biscoitos. Massas. E conservas. E aqui, cereais. Ó, peço mil perdões por te incomodar e atrapalhar o seu vídeo. Eu sei que você veio para aqui para poder aprender. Mas é porque eu tenho um recado muito importante para te dar. Vai acontecer o maior evento para donos de supermercados. Agora em 2024. Exatamente. Em março de 2024, esse evento vai acontecer. Eu preciso que você esteja lá. Porque tudo que a gente aprendeu ao longo dos últimos 10 anos, a gente vai estar passando nesse evento. E não só isso. Vai estar eu e mais de 10 especialistas lá também sendo super específico e passando conhecimento técnico que pode mudar a sua vida. Fazer você sair do ponto A ao ponto B, seu resultado melhorar, sua lucratividade melhorar e, principalmente, a sua organização melhorar. Como é que você faz para poder se inscrever? É muito simples. Em algum lugar aqui dessa tela vai ter um QR Code. Você pode apontar a sua câmera para poder se inscrever. Ou então, vou deixar aqui no campo dos comentários o link para você poder só apertar aqui no link que está no campo de comentários. Ou então, se você quiser, você aperta o botão Saiba Mais e vai e se inscreve. Esse seria o layout, normalmente, que todo mundo faria. Mas o que daria mais resultado ia ser não fazer desse jeito. O que daria mais resultado seria você, por exemplo, você colocar a limpeza e a perfumaria aqui. Aqui, você trabalhar com matinais aqui, com biscoitos aqui e massas e conservas desse jeito. Matinais dos dois lados e biscoitos dos dois lados. Esse setor aqui, ele tende a dar muito resultado para vocês, que é o setor de mercearia doce, que é um setor que a gente dá pouca atenção para ele. É um setor para a gente trabalhá-lo melhor. Ponto importante agora também sobre o layout que vocês precisam aprender. Por exemplo, se eu fizer uma loja e nessa loja do lado direito tiver o açougue, a bebida vai estar aqui. Se o lado esquerdo tiver padaria, os cereais vão estar aqui. Essa é uma outra regrinha. E, por exemplo, se a entrada tiver do lado direito, o açougue na esquerda. Se você tiver entrada na esquerda, o ideal é o açougue na direita. Tudo isso que eu estou explicando tem a ver com circulação. Tudo isso. Ponto importante. Você precisa, para cada 100 metros quadrados, um check-out mais um. Então, 100 metros quadrados vão ser dois. 200 metros quadrados, eu vou ter dois check-outs mais um, que vai me dar três. 300 metros quadrados, eu vou ter três check-outs. Check-out é caixa, tá? Mais um. Então, eu preciso de quatro. Quem tiver 400 metros quadrados vai ter quatro check-outs mais um, que vai dar cinco. Quem tiver 500 metros quadrados tem que ter cinco check-outs mais um, que vai dar seis check-outs. Então, essa aqui é a lógica para você, por exemplo, ter o check-out quantidade de caixa que você vai ter por tamanho de loja e tudo mais. Estão anotando, gente? Nossa, eu estou dando tanto conteúdo aqui para vocês hoje, né? Então, pouquíssimo tempo. Eu estou sendo claro ou vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão tendo clareza do que eu estou dizendo? Escreve aí. Eu estou falando. 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 E aí